Esqueta as turbinas que o bloco social tá começando, Maju Coutinho sofrendo ataques, racismo? Pessoal, tudo bem? Maripipo, vim dar um recadinho pra você que gosta de mim, pra você que se preocupa comigo e tem... Tem mais, tem mais, tem Eduardo Costa abandonado pelos amigos famosos. Tem mais, tem Reinaldo Gianecchini num novo desabafo. E ainda tem Fabiola Nascimento com medo de gravar na Globo. E aí, o filho do grande guerreiro infelizmente partiu. E só reiterando, né, foi feita uma pergunta. E a mesma comparação poderia ser a CNN contrata um jornalista analfabeto pra escrever tarjas. Mas vamos lá, suas primeiras considerações, por favor. Então você já sabe, quer ficar sabendo de tudo, mas de tudo mesmo do mundo, dos famosos, das celebridades, da TV. Curte agora, se inscreve, compartilha, porque o seu, o nosso bloco social, bem gostosinho, só pra você. Tá só começando! Oi, gente! E aí, tudo bom? Claro que você já conhece Fabiola Nascimento, uma das melhores atrizes da nova geração da TV Globo. Mas ela tá com muito medo de retomar as gravações. Ela desabafou durante o Saia Justa no GNT e a gente trouxe esse vídeo pra você. Você tá com medo de sair de casa? A Fabiola Nascimento tá sim. Fabiola, quão confortável você tá pra sair de casa? Não muito. Não muito. Eu tive até que sair, a gente tava falando na live agora há pouco, né? Eu precisei sair mesmo pra ir ao dentista. E foi bem complicado, assim, a princípio, esse pânico, né? Normal e natural e que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com todas as, essas, esses protocolos que a gente tem que ter. Do álcool, de estar limpo, de não levar a mão aos olhos, de lembrar disso o tempo inteiro, de você sair, ver todos os seus passos, né? Me deu uma certa ansiedade essa saída, assim, pra ir ao dentista. Ainda mais o dentista que vai colocar a mão na sua boca, sabe? Você passa um filme na sua cabeça de possibilidades negativas que podem acontecer, mas você sabe que aquela pessoa tá preparada pra te cuidar, né? Que os médicos não puderam parar, né? Puderam parar o que podia. Então foi, foi um pouco assustadora essa saída e dar de novo com o mundo, né? Ver quem tá preocupado e quem não tá, né? Ver as aglomerações acontecendo também. Isso me deu uma angústia em saber que tem gente que tá totalmente despreocupada com isso. Mas eu não, 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 não me enquadro na síndrome da cabana, não, assim. Eu precisei sair mais umas duas vezes pontualmente, porque coisas de casa que aconteceu, quebra uma coisa, um cano, tivemos que resolver. Mas eu tô evitando ao máximo. Eu agora tô gravando o Sob Pressão, que vai ser uma homenagem, inclusive, aos profissionais de saúde, né? São dois episódios. E vou até o Projac gravar agora nessa semana com todos os protocolos, né? Milhões de reuniões e cuidadosos e tudo. Mas é apavorante, né? Porque a pandemia tá aí, ela não vai embora tão cedo, a gente sabe. E novas maneiras de você conduzir seu dia, né? Por mais que venha uma vacina, eu acho que a máscara veio pra ficar. Eu acho que, inclusive, esse cuidado todo com a higiene dos alimentos, de lavar a mão, isso também vai eliminar outros tipos de bactérias, outros tipos de vírus que a gente acaba pegando. Porque quem aqui, né? Eu lavava as latas, sabe? Já tinha essa mania, mas você lavar um pacote de biscoito, lavar as coisas, assim, isso não era uma coisa natural. É. E que eu acho que é um ponto positivo pra gente, assim, na nossa saúde. Hum, e o Reinaldo Giannechini? Como muita gente sabe, Laços de Família tá retornando à telinha da Globo, à telinha do Plim Plim. Ou novelão. Vou te confessar que ou novela pra deixar saudade. Mas ele, essa semana, foi super comentado, principalmente por falar mais uma vez. Ele galã, super bonitão, poderia namorar com a maioria das mulheres brasileiras, e quem sabe de alguns homens. Mas ele falou que, 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 que todo mundo tem chance com ele. Como assim? É que ele não se enquadra com gay. Ele não se acha gay. Ele não acha que ele gosta somente de homens. Mas que ele pode, sim, gostar de mulher, pode, sim, gostar de transexuais, homens ou mulheres. E ele se considera pansexual. Bom, vale lembrar que ele já namorou Preta Gil, já namorou Carolina Tickman, já foi casado com Marília Gabriela, e agora fica por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de tantos depoimentos, depois de tanto se falar, Será que ele ainda é galã da TV brasileira? Será que Reinaldo Giannichini tem chance ainda com a mulherada? Tem chance com você? Sim ou não? Você pegaria o Reinaldo Giannichini depois de tantas revelações? Deixa seu recado. Eu quero saber como tá esse bop. Vamos lá, gira a notícia. Olha só, Eduardo Costa tá passando por um momento bem complicado, bem difícil. Muita gente comentou, e a gente até postou aqui, que ele poderia se tornar um cantor evangélico após ser abandonado pelo Leonardo. Como todo mundo sabe, eles tiveram três anos de cabaré, três anos de turnê pelo Brasil. Foram bastante bem felizes. Mas, agora parece que vários famosos estão pulando fora, saltando do barco da amizade com Eduardo Costa. Segundo o site Movimento Country, ele tem ligado para muitos famosos, entre ele, Gustavo Lima, a dupla Bruno e Marrone, e outros sertanejos, tentando fazer parte das lives desses famosos, ou trazer esses famosos para suas lives, e aí ganhar um tostãozinho. Ele já disse que não vive só da música, mas, por enquanto, aparentemente, ele quer continuar vivendo da música. Ele já apoiou o presidente Jair Bolsonaro, como todo mundo sabe, já fez críticas, e também já fez comentários, que para muita gente, já tem todo tipo de classificação negativa. Mas, e você? Você acha que depois de tudo o que aconteceu, Eduardo Costa vai conseguir limpar sua barra, limpar sua imagem, sim ou não? Hum, olha quem está de volta ao bloco social. Ela, Nani People, que fez um empréstimo essa semana, e muita gente comentou, muita gente apoiou, muita gente detonou, por ela ser famosa, e mesmo assim, precisar pedir empréstimo ao banco. Ela desabafou, vê só o que a Nani People disse. Tchau, tudo bem? Vim dar um recadinho para você, que gosta de mim, para você que se preocupa, e que tem me ligado, para saber se está tudo bem, porque saiu ontem, uma coluna, na coluna da Fábio Oliveira, uma nota de uma live, que eu fiz semana passada, com o meu amigo Alan, no Rio de Janeiro, e dentre os assuntos que nós tocamos, falamos sobre a sobrevivência das pessoas, nessa pandemia. E foi me perguntado, se eu tinha feito uso, de algum auxílio emergencial, eu disse que não, porque eu não me encaixava em nenhum. Eu fiz um empréstimo, bancário, depois de dois meses, que minhas reservas se foram, para fazer a vida continuar acontecendo. Faculdade, sobrinha, meus condomínios, minha vida em si. Acontece que a internet é terra de ninguém. A coluna do Léo Dias, teve a gentileza de me ligar, triturando também. E aí as pessoas se acham, diria, devia ter obedele, falar o que quiserem. Ah, mas é artista, é famosa, não tem reserva, não guardou dinheiro. Meu amor, na minha vida, cuido eu, dos meus negócios, sei bem também o que fazer. Então, agradeço muito ao Bradesco, que mais uma vez me ajudou. Não é a primeira e não vai ser a última vez que eu faço o financiamento. Então, você que está aí do lado de lá, se achando no direito, acima do bem e do mal, meu amor, é um serviço maravilhoso, pedindo empréstimo, sabe por quê? Demonstra que eu tenho crédito na praça, que eu tenho nome limpo, que eu tenho credibilidade como CPF, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, continuem colorindo ao Instagram de vocês, que o meu está coloridíssimo, os trabalhos estão começando a acontecer, inclusive em monetização virtual. eu quero fazer esse vídeo para acabar com essa historinha de, ah, mas está na coitada. Não, não estou na coitada, não estou na pedaíba, graças a Deus. Pelo contrário, estou bem, tranquila, passei cinco meses dentro de casa, cuidando dos meus bichos, pagando as minhas contas, e sendo feliz. Um beijo grande para vocês, meus amigos, não se preocupem. Então, muito bem, obrigado. Fui. Maju Goutinho, mais uma vez, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e também nos sites de fofoca. Como assim? Ela, que é capa da revista Raça Brasil, desse mês, falou sobre racismo que vem sofrendo nas redes sociais. Como assim? Como todo mundo sabe, semanas atrás, ela foi duramente criticada por ter feito uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, naquele evento de todos contra a Covid-19. Bom, só que Maju falou à revista que muita gente tenta desfaçar o apoio ao presidente para atacá-la com xingamentos racistas, que ela sempre percebe isso em suas redes sociais, todos os dias. Muitos apoiadores do presidente, segundo ela, tentam disfarçar que estão defendendo o presidente para atacar a jornalista da Globo com insinuações racistas, e que ela não vai deixar barato, que ela vai procurar tomar providências. E aí, você acha que existe racismo no Brasil? Sim ou não? Eu acho que sim. Está complicado. Já infelizmente, a Covid-19 continua fazendo vítimas pelo Brasil. Dessa vez, o filho primogênito do Chacrinha, o velho guerreiro, Jorge Barbosa, faleceu aos 72 anos. Faleceu nessa última quarta, dia 2. Ele já tinha até deixado a UTI, mas acabou retornando ao hospital e infelizmente não resistiu. Ele é filho da Florinda, famosa esposa do velho guerreiro e do Chacrinha. Vai deixar saudades principalmente para a família. E aí, gostou do vídeo? Curte o canal, se inscreve, compartilha, todo dia tem notícia aqui. Segue a gente no TikTok, é arroba bloco social. Tchau, tchau.